Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre mais um template aqui no Pipefy para recursos humanos. O meu nome é Grace, eu sou consultora de recursos humanos aqui da empresa DR e vou falar sobre o Pipefy para vocês. Bom pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o onboard de colaboradores. Se vocês baixarem ele no trial, vocês vão ver que eu customizei um pouquinho. Para me atender na LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Para isso, eu customizei um pouquinho o meu onboard para que todos fizessem o upload de todos os seus documentos na parte de admissão dentro do meu Pipefy. Assim eu não faço a transição, a tramitação de informações pessoais por e-mails. Fica tudo dentro do nosso Pipefy. Então, eu vou mostrar um pouquinho aqui o meu formulário hoje, com a minha necessidade hoje. Dentro aqui de adicionar um novo colaborador, eu posso compartilhar esse formulário via e-mail, via WhatsApp e a pessoa vai se cadastrar dentro do meu Pipefy direto. Então, eu vou colocar aqui em uma guia normal e a pessoa vai conseguir abrir o meu formulário. Aqui, o meu candidato, depois que eu mandei a minha proposta de trabalho e ele deu o aceite sobre ela, a gente precisa de todos os documentos. Sendo na era do home office, a gente pede para que eles façam o upload de todos os documentos no meu Pipefy e assim eu encaminho diretamente para a minha folha de pagamento. Então, aqui a pessoa vai colocar o nome, e-mail pessoal, o seu LinkedIn, data de aniversário, todas as informações que eu preciso para a folha de pagamento. Estado civil, RG, está vendo o asterístico? Então, isso significa que é obrigatório, não pode passar sem essa informação. Nome, telefone, telefone para recado, e aqui entra o upload dos documentos. Então, a pessoa vai fazer o upload do RG, do CPF, todos os documentos, até para o nosso endomarketing, eu já faço o pedido do tamanho da camiseta, que a pessoa utiliza para a nossa camiseta da DR. Com isso, todos os documentos, tudo que eu preciso de informação para ingressar o colaborador aqui dentro da empresa. Com isso, eu vou mostrar para vocês que aqui eu tenho a minha candidata que está ingressando aqui conosco como exemplo, a Bruna. Então, a Bruna, ela fez toda a parte de input dos seus dados, fez toda a inclusão dos seus documentos e salvou. Está vendo que se não tem um asterístico, não é obrigatório e aí ela não incluiu e salvou normalmente e já entrou para mim. Com isso, eu faço as informações que eu preciso de recursos humanos para mandar para a folha de pagamento. Então, aqui eu coloco o nome da empresa, o gestor, a equipe, o exame admissional, eu faço o upload do exame admissional, a data da admissão e a contratação, o salário de contratação. Aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre database, que é o banco de dados. Para que a gente não precise ficar escrevendo toda vez quem é o gestor, eu criei um database. Então, é um banco de dados que tem todos os gestores da DR. E com isso, eu só clico e aí já vai aparecer quem é o gestor, de qual é o contato dele, enfim. Como que eu faço esse database aqui para a gente nos auxiliar dentro dos nossos processos. Aqui, do ladinho do nosso campo aqui, tem várias opções e aqui tem o database, está vendo? Vou mostrar para vocês como fazer um sobre gestores e contatos. Que aí aqui vai ficar, nossa intenção, o nome do gestor, o departamento, o e-mail comercial e o telefone comercial. E assim fica como um catálogo de gestores ou de, se você quiser fazer, de todos os seus colaboradores. E você pode deixar tanto o público quanto o privado para algumas pessoas, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Eu baixei o template que não está customizado. Eu baixei o template 100% cru do PipeFi. Vou mostrar aqui para vocês como fazer o database e incluir aqui. E depois vocês fazem a customização de vocês, tá? Eu só quis mostrar para vocês um pouquinho da customização dentro da DR. O porquê que o nosso onboard hoje é muito bom, tá bom? Então, vocês vão ver aqui em database. Eu já criei um aqui, mas eu vou excluir, ó. Você pode excluir também, deletar este database. Excluir. E vou fazer um novo para vocês verem. Então, eles vão entrar aqui, criar um novo database. Com isso, é aqui que primeiro começa a reflexão para a criação do nosso database. Então, a gente vai fazer sobre gestores, tá? Esse database, vocês querem que fiquem públicos para todos os colaboradores acessarem e ter essa informação, ou privado? Vou fazer privado porque são as informações dos gestores. Dentro disso, as pessoas que não estão autorizadas, podem ver somente por leitura ou eles podem editar também. Vou colocar somente por leitura, porque aí quem é a criadora do database só consegue fazer essas alterações, tá? Primeira coisa, vamos criar as colunas das nossas informações. Então, o que eu quero de informação no meu database? Eu quero o nome do gestor. Eu quero o e-mail do gestor. E eu quero o telefone comercial. Eu posso colocar mais coisas, tá? Então, aí vocês fiquem à vontade. E o departamento. Vamos colocar o departamento do gestor. Pronto. Concluído. Assim a gente fez as nossas colunas de informações. E agora a gente vai criar o registro. No criar o registro, aquelas colunas que nós criamos já estão aqui. Vou colocar o nome. Meu e-mail. E o meu telefone. E o meu telefone. Vou criar um novo gestor para a gente ter essa opção. Então, vou criar um novo gestor, que é o Bruno. Aqui. O e-mail dele. E o telefone dele. Assim. Departamento. Departamento. Pronto. Então, nós temos já a escolha, tá? Vamos salvar aqui. Já está tudo certinho. A gente já salvou os registros. Fizemos o nosso database. Olha ele aqui. Com dois gestores. Você pode incluir. Você pode importar. Lembra no vídeo de importação? Aqui também a gente pode importar a lista de gestores. E depois também vocês podem fazer a manutenção. Que é vir aqui e fazer as edições. de editar o campo e adicionar outras informações, tá? Então, fizemos o nosso database. E agora a gente vai incluir lá no nosso Pipefy de onboard. Então, vou vir aqui. Esse onboard, eu já baixei um template totalmente cru do Pipefy. Não tem customização, tá? E eu vou incluir o nosso database. Bom, então aqui nós vamos criar o nosso campo gestor, puxando do nosso database que acabamos de fazer. Então, a gente vem aqui em conexões de database. Com isso, vamos colocar o título. Aqui vai mostrar as tabelas de conexão. Nós temos uma, que é de gestores. E aqui, o que que esse campo vai fazer? Ele vai apenas buscar o registro do nosso database que tá lá. Ele não vai criar um novo e ele não vai editar. Ele só vai buscar o registro que nós já criamos no nosso database, no nosso banco de dados. Uma única entrada, porque é o gestor. Este campo obrigatório, tá? Sem ele não passa. E assim, a gente criou o nosso registro. Olha aqui. Clicando nele, mostrou os dois gestores que nós temos. Ou eu clico em um. Põe o Exclu e clico no outro, tá? Lembra o asterístico? Então, só passa dessa fase e é uma trava de segurança de um processo, se tiver com esse asterístico. E assim, a gente termina o nosso vídeo. Eu te mostrando o onboard de colaboradores, como a customização dentro do seu processo da empresa é muito válido. E a rapidez de cadastro, utilizando a parte de database. Você pode fazer database para o RH, como contatos. Para gestores. Dentro do campo do comercial, para clientes. E enfim, dentro de diversas possibilidades que você precise de um banco de dados, o Pipefy também pode te auxiliar neste processo. Tá legal? Bom, pessoal. Assim a gente finaliza mais um vídeo falando sobre onboard de colaboradores. Sobre incluir o database, o banco de dados dentro do seu processo. E mostrando que o Pipefy pode te auxiliar em mais de um processo específico. Se você quiser, o trial tem um link aqui embaixo. Você solicita junto com o Claudio, o nosso executivo de contas. Marca uma reunião com ele para falar um pouquinho sobre a necessidade da sua empresa. Caso vocês gostarem do vídeo, então compartilhem. Se inscrevam no canal. Deixem o seu like. E assim a gente vai para um próximo vídeo. Beijos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho